bom acho que foi bom galera e aí beleza bom é nessa live aqui que tô fazendo ela mais para ficar gravada mesmo né é eu queria passar né falar sobre um assunto e e também deixar alguns avisos também né o que é o seguinte é eu vou continuando aqui que tava vendo como é que tava as coisas na live aqui mas enfim é que é o seguinte é na internet né esses dias todos aí o assunto que tá sendo falado toda hora aí esse negócio do artigo 13 né e artigo 11 também mas principalmente o artigo 13 que é o que mais deixa o pessoal doido assim pelo fato que é que é onde vai se aplicar muito a lei voltada a imagens vídeos e coisas do tipo né o 11 se não me engano é mais na parte de áudio né ou seja leis que quer foder com com todo mundo né é bom eu não vou me explicar sobre esse lance do artigo 13 e tal porque tem muitos vídeos por aí internet falando sobre isso é inclusive eu vou até deixar na descrição dessa live gravada aqui né é links aí de alguns vídeos que eu vi falando sobre o assunto vídeos é pessoas explicando né sobre o artigo 11 e o 13 explicando muito bem sobre isso e mas assim o que o que eu fico impressionado cara é que ainda pessoal da comissão europeia vira e fala assim que a internet não vai desaparecer né não vai acabar né como o pessoal tava falando aí fazendo vídeo e tal falando que a internet iria acabar e coisa e tal né que de fato se uma coisa dessa entrevista de fato acaba né e daí o pessoal ainda tem a cara de pau né da comissão europeia virar e falar assim não internet não vai acabar é realmente internet de fato não vai acabar questão que ela vai funcionar da forma como ela como eles querem né e um detalhe que é simplesmente um grupo lá né que ninguém votou ninguém elegeu nem porra nenhuma né lá da União Europeia que simplesmente quer pegar e fazer esse tipo de coisa aí né que simplesmente quer pegar e fazer esse tipo de coisa aí né implementar essa lei aí lá na na União Europeia né e consequentemente é com certeza isso espalharia mundo afora né é e graças a Deus que aqui no Brasil né o presidente eleito aqui não foi da galera dessa mesma laia né porque se fosse meu amigo a com certeza eles iriam usar a desculpa do 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 negócio do marco civil da internet para querer implementar essa essa porcaria desses artigos aqui no Brasil né mas enfim é basicamente que o na notícia né falando é né falando né a restada a posição da comissão europeia né falando assim caro os youtubers assim começa a carta aberta de Sofia Colares Alves representante da comissão europeia em Portugal os youtubers preocupados com o artigo 13 uma proposta da União Europeia sobre direitos do autor em plataformas digitais né Enfim tem todo um texto aqui falando né que sim falando de forma resumida vou deixar o link desse nesse essa matéria também aí né quando ficar gravada a live tá é dizendo que não é bem assim da forma como vocês acham que é etc e tal ou seja aquela coisa não a gente só quer enfiar o nabo na sua bunda mas você não precisa ficar preocupado não entendeu a gente só quer que o nabo entra do nosso jeito entendeu e não do jeito que você quer mas do nosso jeito né Enfim aí tem toda uma matéria aqui eu não vou lê-la toda né se vocês quiserem ler vocês entram no site né aí é da matéria e leia né sobre mas assim basicamente a matéria é isso né dando a desculpa né a comissão europeia dando desculpa do do porque que a internet não vai acabar ou desaparecer e blá 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 né sendo que porra pelo amor de Deus qual é a qualquer pessoa que que vê que é uma lei completamente absurda né o artigo 11 ou 13 aí é óbvio que sim internet vai acabar até porque até esse tipo de vídeo que eu tô fazendo aqui se essa lei entrasse em vigor cara simplesmente eu não poderia fazer esse tipo de live e consequentemente vídeo né porque vai ficar gravado é que nem eu tô fazendo aqui né aí comentando uma uma matéria do site da gamevis pelo fato que eu estaria falando sobre um assunto que não é de minha autoria e sim de uma autoria de uma outra pessoa uma outra empresa enfim então seja se uma coisa dessa entrevigou simplesmente a internet acaba no sentido que tipo porra você não vai poder ver mais notícia de jogo nenhum porque não vai ser coisa de sua autoria porque aquilo se você falar de tal jogo né provavelmente você vai tomar vai se ferrar com isso se você fazer gameplay porque não é uma coisa de sua autoria você comprou você vai se ferrar com isso né se você até fazer meme cara você vai pegar imagens né de de tal coisa você poder fazer o meme você vai também rodar com isso então porra puta que pariu né até por isso que teve alguns youtubers e tal falando que a internet iria acabar né e que de fato se uma parada dessa uma coisa dessa entrevigou obviamente é aqui tem um comentário da galera tem uma tem uma galera que que fez alguns comentários legais igual por exemplo esse tipo de meme aqui do bolsonaro cara se você pega e publica esse aqui se uma lei dessa entrasse em vigor simplesmente o cara tava fudido o cara que postou aqui entendeu entendeu e enfim tem alguns comentários de algumas pessoas que eu vi aqui que só fiz um comentário decente né mas outras já nem tanto enfim mas enfim é sobre essa coisa absurda aí né então é esse caso né é vocês aí é o que vocês tem a dizer a respeito disso aí né deixe sua opinião se você quiser falar aí nos comentários aí nos comentários aí seja no aí no gravação da live pelo youtube ou pelo twitch né e o ativo que eu também queria dar né em relação a a que eu tava querendo falar além desse desse assunto absurdo aqui né é era justamente isso que eu tô fazendo aqui que era o que é como eu estou sem pc né que o meu pc eu falei já falei já tem até um certo tempo isso né que meu pc ele deu defeito no cooler e tal então não tem como né usar ele é então assim é eu queria fazer às vezes né algumas lives aí falando às vezes sobre algum assunto assim absurdo ou sobre algum jogo etc e tal enfim uma live mais de trocação de ideia mesmo né né e essa live faria pelo meu canal no twitch né e daí eu queria saber se de repente vocês aprovariam essa ideia né de de sei lá eu pegar alguma notícia e comentar sobre ela né aí em live ou de repente lá na aba comunidade do meu canal no youtube né porque sim eu já recebi essa função de comunidade aqui no meu canal no youtube tá então também é pra avisar isso pra vocês né que por mais que o canal tá bem morto bem parado né mas caso se tiver ainda alguém que segue o canal aí né eu simplesmente tô postando coisas lá na na comunidade do meu canal no youtube né porque assim a minha página no facebook eu simplesmente deletei ela não vou usar mais ela né eu já tinha falado isso lá que eu iria fechar ela né iria encerrar a página né do do facebook do canal e por causa e justamente por isso aqui né porque quando eu vi essa função da comunidade que eu falei caraca essa função aqui basicamente é um faz o tipo de serviço que eu fazia no facebook né só que aqui você faz diretamente pelo próprio canal no youtube né velho então sim é uma facilidade a mão na roda do caralho isso daqui né então assim eu sempre quando eu vejo alguma notícia meio ridícula ou enfim eu posto tudo que é tipo de notícia aqui seja algo meio absurdo ou falando sobre algum tipo de determinado assunto né que nem esse esse da valve aqui com um artefact às vezes eu posso algumas coisas meio escrota que eu de repente vejo em algum lugar facebook tal né é que nem o negócio do meio da criação aí enfim é divulgo né quando tem algum jogo de graça também aí alguma plataforma eu pego e divulgo aqui né na comunidade enfim ou seja basicamente o que eu fazia no facebook né eu tô fazendo aqui né então assim né eu queria saber sobre a opinião de vocês a respeito disso aí se vocês de repente animar animam né aí que se eu fizesse live desse formato usando meu tablet né aí conversando com vocês e tudo mais e sobre algum tipo de assunto ou nesse caso vocês necessariamente não quiser que eu fale sobre essas coisas assim para agora né eu deixava isso aí de lado né só para porque esse que basicamente que eu faria é não só para ter uma trocação de ideia legal e tudo mais mas também aí para dar uma movimentada no canal né porque como eu fiquei sem pc né meu pc ele estragou e tal então é meio complicado de se manter né o canal aí ativo por causa disso né então assim uma das formas que estou querendo fazer aí justamente para poder comentar sobre vários assuntos aí né que acontece aí no ramo aí no ramo dos jogos online aí né dos MMOs e não e não só MMOs mas de jogos também que não são MMOs né ou seja falando de jogos de modo geral né mas sempre com foco maior no MMO que é o que eu sempre busquei aqui no meu canal né embora eu falo de tudo que é tipo de jogo mas eu gosto de falar mais de MMO né com ênfase no MMO do que e jogos que não são MMOs porque aquilo no YouTube a respeito de canal de jogo falando que de jogos né que não são de MMO tem aos montes né velho agora já falando só sobre MMO ou falando né com bastante foco no MMO já não tem tantos assim né tem sim né um número consideravelmente aí bom de canais que falam sobre MMO no YouTube né né canais brasileiros mas não são todos que realmente falam fazem ou falam realmente aquilo que deve ser falado né esse é o problema então queria saber a respeito da disso aí de vocês né se vocês aprovariam essa ideia de eu pegar algum assunto falar sobre alguma coisa enfim sobre alguma notícia aí é a respeito de algum jogo enfim né ou de algumas coisas absurda mesmo que acontece aí que envolve né jogos online aí enfim ou jogos de modo geral como eu falei e a gente tá poder tá podendo comentando aí trocando ideia enfim né pra justamente eu poder aí dá uma movimentada no canal né então é esses avisos que eu queria dar né se vocês aí aprovariam essa ideia ou não né de eu fazer essas lives comentando sobre algum assunto assim e e também para poder aí né fica de olho na aba comunidade aí do meu canal no YouTube né porque como eu falei eu não vou usar mais o Facebook já até deletei minha página do Facebook né e então o que eu fazia lá basicamente vou fazer na aba comunidade aqui do meu canal no YouTube beleza então é isso é isso